Aí pessoal, mais um vídeo aí, ó. Fazer mais um vídeo pra vocês aí. Deixa eu mostrar aqui. A nossa... A nossa fíndice de ressonância aí, beleza? Tá aí ligado na mangueira. Bichés aí, beleza? Nossa amiga Bichés, ó. Comprei dele. E aí, ó. Pegando a vazão de todos os bicos aí, ó. Triguei aqui o primeiro cilindro. Então, um, três, quatro, dois. Beleza? É isso aí. Sem desmontar. Beleza? Vemos a vazão do bico. Beleza? Pra quem entende, sabe o que eu tô falando aí. Beleza? Minotecnoscópio. Esse aqui é a configuração. X10, né? Beleza? 550 milivolts, 1 volt. Aí, AC. E 25 milissegundos aí. Beleza? Sinal do primeiro cilindro lá no bico atenuador, né? E é isso aí. Tem um camarada aqui. Né, Rato? Valeu, então? Abraço.